E é grave o estado de saúde de um jovem que foi baleado em Niterói, na região metropolitana, olha só, enquanto estava indo jogar bola junto com o irmão gêmeo. A família diz que esse disparo foi efetuado pela polícia militar. Garoto bom, nunca consumiu bebida alcoólica, nunca usou droga, nunca teve momento com nada. As lágrimas de dor são de uma mãe que clama por justiça pelo filho. Ronald da Silva Santos, de 22 anos, foi baleado nas costas quando estava indo jogar bola no bairro São Lourenço, em Niterói. Uma cena que o irmão gêmeo, que estava com ele, nunca vai esquecer. Ele ficou batendo um papo e tal, até que eu vim para o meu disparo. Até então, pensei que tinha sido bomba, fogos, alguma coisa assim. Aí, quando soltou o segundo, meu irmão pegou as crianças e desceu correndo e entrou para a casa do meu amigo. Aí, soltou um terceiro disparo, que foi quando acertou o meu irmão. A versão é diferente da polícia militar. Em nota, a PM afirmou que uma equipe estava em patrulhamento quando foi atacada a tiros e houve confronto. Disse ainda que, depois dos disparos, apreendeu uma pistola, um radiocomunicador e material entorpecente e que foi informada que populares socorreram uma vítima para o hospital. Mas uma foto, tirada no local, mostra um policial militar ao lado da vítima. Questionada, a PM disse que instaurou um procedimento para analisar as circunstâncias. O dono do bar, que foi socorrer meu irmão, o policial não deixou socorrer meu irmão. Aí, eu fui lá, queria saber o que aconteceu, falaram que meu irmão tinha sido baleado. Aí, eu queria levar ele para o hospital e tal. Os policiais não deixaram, perguntaram se podia levar na blaze, pelo menos, falaram que não podia. O jovem foi trazido por vizinhos para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Ele foi internado em estado grave e passou a madrugada em cirurgia. O sonho dele era jogar basquete pela lesão da coluna que ele teve. De repente, o sonho dele pode ser interrompido. Familiares e amigos da igreja se reuniram em oração por Ronald. A polícia civil investiga o caso. A única coisa que eu peço, como mãe, é justiça. Que não fique só mais nessa história de que toda vez é eles que são recebidas tiras, nunca dão tiro. Tchau, tchau.